Aqui é Marcelo Games, mais um vídeo Eu sou um YouTube muito famoso, gente É um escala E, Ana, você tá mandando dar like no vídeo Não dá like, gente Dá like no vídeo Como é seu nome na vida real? Cuidado, Naldinho Tem gente aqui, Naldinho Me deu um capo Um capo ali, um capo ali, um capo ali, um capo ali Cadê? E um capo E um capo ali Bota pra jogar A doze ré, menino E se inscreva no canal e deixe like, galera Fala se vocês querem mais vídeos desses Fala, Naldinho Suave Suave Por isso que no vídeo você é mudo Tô brincando, né, Naldinho Eu sou teu fã, cara Entendeu? Como é seu nome na vida real? Você conhece o Rafão TV? Você conhece o Rafão TV? é o que você é um especialista porque você acha que você está aí que você acha que você está aqui eu não sei se você está aqui agora eu vou sair é a coisa que você está a fazer eu vou sair E aí E então? E aí? E aí? Esse é o cara de arqueio Oi, oi É tudo isso É tudo isso E aí? Vê aí, vê aí, vê aí Vê aí, vê aí, vê aí Vê aí, vê aí Vai te levar Fá aqui, tá? Vê aí, vê aí ai clara me que a grosa tu quer a grosa ei tu quer a grosa deixa eu aqui um espiro deixa eu ver deixa eu ver o escarar o escarar tem que meter você é meu fã de quantos anos meu claro amigo meu fã responde ai vou dar a graça espiro vou dar a caça se eu ficar espiro ele pensa que isso é nascido Eu vou fazer... Vou pegar isso aí... Dê-da, dê-da... Dê-da, dê-da... Dê-da, dê-da, dê-da. Dê-da, dê-da, dê-da. Dê-da. Da boa, hein? E aí Galera foi mais esse vídeo e eu quero ver se vocês gostaram